Olha a estatística, o que a estatística diz pra nós? Que quem tá na prisão é o homem, jovem, negro, morador de periferia de grandes centros urbanos, ou seja, normalmente de capitais, com um ensino fundamental incompleto, irmão. Se o cara, vamos começar por esse último, se o cara tem um ensino fundamental incompleto, então quer dizer que ele não foi pra escola enquanto ele era criança, muitas vezes porque a mãe não teve o básico, a mãe dele tava trempando, o estado não prestou assistência e abandonou, e ele virou um banido, um abandonado, um bandido logo depois, entendeu? Tudo a mesma fita, o estado baniu pra depois taxar de bandido. Pela lei que fortalecia, que é os direitos fundamentais, o estado nem considerou ele. Mas pela lei que pega o cara, prende e controla, o estado capturou ele lá de fora de banido, jogou pra dentro da sociedade, pra dentro de um presídio. Como que você transforma isso? Se o ensino fundamental incompletou, então já sabemos que a gente tem que dar uma assistência pras crianças, pras mães solteiras, tá ligado? Pra que não haja nenhum tipo de evasão escolar. Diz-se no fundamental, a criança não decide por ela. Então é porque tá desassistido, se desassistiu desde o começo, como que você vai punir depois que o cara já tá com 18, 20 anos? Olha a estatística que está assistindo pra nós. O professor finge que ensina e eles fingem que aprende. Só que eles não têm décimo terceiro, eles não têm férias, não têm aposentadoria.